Bem amigos do Gepad, estamos aqui novamente, esses aqui são nossos mascotes, que nos acompanham, não é menina? Ô coisa linda, isso aqui teve a doença do carrapato, ele sobrou ainda um resíduo da doença, né? Isso aqui ela está com a patinha machucada, algum espinho entrou na patinha dela. Ali é a nossa área que a gente tenta arborizar. Vamos lá, vamos subir aqui agora, tem o motoqueiro ali passando, bora! Elas vão correndo na frente, bora! E desce, pegando o caminho delas. O Gepad, ele está aqui tentando fazer um trabalho de recuperação ambiental dessa área, que é repleta de lixo, muito lixo, muito lixo. Como vocês viram no último vídeo. O que não faz bem para a natureza, não faz bem para os animais, não faz bem para o ser humano. Mas mesmo assim, as pessoas insistem em jogar lixo. Aqui os cachorrinhos aqui fazendo a festa, quando a gente chega. Hoje eu não vou descer, vou passar direto. Vou ficar todo ali me esperando. O Gepad agradece a presença, pede para que vocês continuem aí compartilhando e contribuindo. Temos aqui um pedaço de um carro. Uma causa maior, que é do meio ambiente. E que possamos ver se a gente consegue recolher todo esse lixo e recuperar ambientalmente aqui essa área. Que não é habitada por nenhuma empresa. Temos a vaquinha. Aqui é o site onde você vai depositar aí uma quantia, um valor, que vai nos ajudar no trabalho de recuperação ambiental. E aí vai poder contratar pessoas para poder fazer a retirada desse lixo. Que aqui sim foi. O Gepad agradece a presença, agradece a visita, agradece o acompanhamento. E vamos até o próximo vídeo. Um abraço.